A 13ª edição da Expofeira Mulher está sendo realizada no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior. Até domingo, mais de 120 expositores mostram seus produtos e serviços no espaço interno. E uma novidade deste ano, também na área externa do parque. As outras edições eram na parte interna. Este ano, nessa edição, a gente dobrou ela do tamanho e trouxemos para a parte externa. Com uma praça de alimentação muito linda e que todas as tardinhas e as noites teremos show com valores regionais e umas bandas um pouco maiores. Durante os cinco dias, com entrada gratuita, são esperadas cerca de 100 mil pessoas na feira, que conta com muito empreendedorismo feminino. E é isso que a Marielle trouxe em sua primeira participação na Expofeira Mulher. A ceramista possui um estúdio em Francisco Beltrão para a fabricação de cerâmicas utilitárias de alta temperatura. Em seu estande, há comercialização de diversas peças que são verdadeiras obras-primas. Aqui ela comercializa e também mostra o processo de fabricação. Eu faço cerâmica artesanal de alta temperatura, especificamente utilitários, para ser usado na cozinha e no departamento da alimentação. A expectativa para essa primeira-feira é mostrar o meu produto, mostrar essa arte que não é típica da nossa região. Então, no meu estande, eu trouxe, além do produto final, eu vou demonstrar todas as etapas até que finalize a cerâmica. E durante essa edição, opções para todos os gostos e paladares. A família Kerber está expondo toda a produção de biscoitos sem glúten e sem lactose, além de homos e geleias. Essa já é a segunda edição da família, após uma boa experiência no passado. A primeira foi muito boa para nós. Temos de público e vendas foi muito boa. Por quê? Olha, o nosso produto foi muito bem aceito aqui, tá? Uma linha de biscoitos sem glúten, sem lactose, zero açúcar, geleias de pimenta, uma linha de homos, tá? São coisas diferentes para a feira. Essa é a segunda Expofeira Mulher de vocês, a expectativa é a mesma? É a mesma e para melhor ainda, viu? Que seja atendida, então. Com certeza vai ser. No sábado, os portões do parque abrem às 10 da manhã e fecham às 11 da noite. Domingo, último dia, a abertura é às 9, com o encerramento às 10 da noite. Muito negócio, muito empreendedorismo feminino, porque ela é uma feira liderada por mulheres, a maior do sudoeste, né, no setor feminino, mas é uma feira basicamente para a família e totalmente gratuita.